Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos Capítulo 4 Novamente, Jesus começou a ensinar a beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande, que ele teve que entrar num barco e assentar-se nele. O barco estava no mar, enquanto todo o povo ficava na beira da praia. Ele lhes ensinava muitas coisas por parábolas, dizendo em seu ensino. Ouçam! O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho e as aves vieram e comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas, de forma que ela não deu fruto. Outra ainda caiu em boa terra, germinou, cresceu e deu boa colheita, a trinta, sessenta e até cem por um. Quando ele ficou sozinho, os doze e os outros que estavam ao seu redor lhe fizeram perguntas acerca das parábolas. A vocês foi dado o mistério do reino de Deus, mas aos que estão fora tudo é dito por parábolas, a fim de que, ainda que vejam, não percebam, ainda que ouçam, não entendam. De outro modo, poderiam converter-se e ser perdoados. Então Jesus lhes perguntou. Vocês não entendem esta parábola? Como então compreenderão todas as outras? O semeador semeia a palavra. Algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada. Logo que a ouvem, Satanás vem e retira a palavra nelas semeada. Outras, como a semente lançada em terreno pedregoso, ouvem a palavra e logo a recebem com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmas, permanecem por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandonam. Outras ainda, como a semente lançada entre espinhos, ouvem a palavra. Mas, quando chegam as preocupações dessa vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas que sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Outras pessoas são como aquela semente lançada em boa terra. Ouvem a palavra, aceitam-na e dão uma colheita de 30, 60 e até 100 por 1. Ele lhes disse. Quem traz uma candeia para ser colocada debaixo de uma vasilha ou de uma cama? Acaso não a coloca num lugar apropriado? Porque não há nada oculto, senão para ser revelado, e nada escondido, senão para ser trazido à luz. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Considerem atentamente o que vocês estão ouvindo. Com a medida com que medirem, vocês serão medidos, e ainda mais acrescentarão para vocês. A quem tiver, mais lhe será dado. De quem não tiver, até o que tem lhe será tirado. Ele prosseguiu dizendo. O reino de Deus é semelhante a um homem que lança a semente sobre a terra. Noite e dia, estando ele dormindo ou acordado, a semente germina e cresce, embora ele não saiba como. A terra por si própria produz o grão, primeiro o talo, depois a espiga, e então o grão cheio na espiga. Logo que o grão fica maduro, o homem lhe passa a foice, porque chegou a colheita. Novamente ele disse. Com que compararemos o reino de Deus? Que parábola usaremos para descrevê-lo? É como um grão de mostarda, que é a menor semente que se planta na terra. No entanto, uma vez plantado, cresce e se torna uma das maiores plantas com ramos tão grandes, que as aves do céu podem abrigar-se à sua sombra. Com muitas parábolas semelhantes, Jesus lhes anunciava a palavra, tanto quanto podiam receber. Não lhes dizia nada sem usar alguma parábola. Quando, porém, estava sós com seus discípulos, explicava-lhes tudo. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos. Vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco de forma que este ia enchendo de água. Jesus estava na polpa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Mestre, o mar se levanta, as ondas nos dão um favor. Os discípulos o acordaram e clamaram. Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar. Aquiete-se, fique calmo. O vento se aquietou e fez completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos. Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não tem fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Ainda não tem fé?